A Caxias bola foi levantada para Vitor Ferraz, cruzou para a área, o cruzamento é fechado, pegou na trave, abatida e o gol! Gol! Gol do Grêmio! Na bola do bate-rebate, sobrou para ele, Diego Souza! O artilheiro do Grêmio, embaixo dos paus, a zaga do Caxias deu mole, mas ele não perdoa quando chega ali. E a quatorze minutos da etapa inicial, o Grêmio vai conquistando o campeonato gaúcho, vai fazendo, um a zero no segundo jogo, dois no primeiro, três a zero para o Grêmio na soma do confronto. Que baita jogada, se chegou onde tinha que chegar, sai gol, chegou no Diego Souza, é gol, Geizão! O detalhe é que o Grêmio trabalhou essa bola pelo lado direito e aí houve a inversão da direita para a esquerda, dentro da grande área Everton se apresentou. Ele estica a perna, ele consegue a conclusão, um chute cruzado meio esquisito, que passa pelo Marcelo Piton, bate no pé da trave esquerda e volta, quase que na marca do pênalti, onde se apresenta ele, o centroavante do Grêmio, Diego Souza, que consegue o giro, bate no meio do gol, Marcelo Piton batido no lance, apenas defensores em pé tentando o corte, mas sem sucesso. A bola morre no fundo da rede, o Grêmio está abrindo o placar na arena, o Grêmio é tricampeão gaúcho, tem jogo, mas claro, o Grêmio está com uma larga vantagem pela frente, Diego Souza, Grêmio um, Grêmio um, Caxias, zero Guimarães. É preciso chamar atenção para três acontecimentos nesse gol, lateral que sabe cruzar, o Vitor Ferraz, o cruzamento mirou o Everton e chegou no Everton, porque muitas vezes se mira e o cruzamento não chega. Um jogador que está muito participativo e fez uma conclusão muito bonita, que é o Everton, ele está muito bem no jogo, e a finalização dele é de qualidade, parecia uma bola impossível e a bola acabou pegando na trave. E o terceiro ponto que é a presença do Diego Souza, talvez o ataque do Grêmio jogue em função do Diego Souza sim, mas uma coisa é inegável, ele está sempre muito bem posicionado quando há algum tipo de jogada perigosa na parte ofensiva. Artilheiro do Galchão, desculpa te furar, Urico Quadros, sei que é isso que tu vai dizer, mas ele merece que você reafirme isso que eu falei, Diego Souza, o nome do gol, 1x0 Grêmio campeão gaúcho, Urico Quadros. Artilheiro sim do campeonato gaúcho, o nono dele na competição é o artilheiro isolado da competição e também é o artilheiro do Grêmio na temporada com 10 gols marcados. Grêmio 3, Caxias 0, este é o placar agregado e o Grêmio vai sendo campeão gaúcho pela terceira vez consecutiva, será o trigésimo nono título do Grêmio na competição. Aqui Guaíba, Guaíba M 720, Guaíba FM 101,3. Vem a bola para a área, cobrado o escanteio, tirou a zaga, arrebatida, voltou pela ponta direita, vai devolver agora o Ivan, fechado, gol, 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 gol do Caxias. Empata o jogo, a 42 do primeiro tempo, a zaga do Grêmio vacilou, no alto de cabeça, subiu o zagueiro Laércio para fazer, empatada a partida na arena, Jason Lisboa. O Caxias cobrou o escanteio, a defesa do Grêmio não conseguiu o corte, a bola voltou para o camisa 2, o Ivan, que novamente levantou na área, na primeira trave, a antecipação do camisa 3, o zagueiro Laércio, que cabeceia para o chão com violência, a bola quica, bate na rede superior e morre dentro do gol defendido pelo Vanderlei, que ficou só observando o Caxias desconta na arena, mas o lance está sendo revisado pelo VAR por enquanto, decisão ainda não foi tomada por Anderson Daronco, que espera o VAR, Laércio está descontando, Grêmio 1, no agregado 3, Caxias 1, Guimarães. Eu assinalava que o Caxias estava com o poder de reação e tinha dito na minha última intervenção o seguinte, ó, se é um time com mais qualidade, com essa orientação, ou seja, um time muito bem orientado pelo Lacerda, se é um time com mais qualidade já teria empatado o jogo. Não demorou muito, porque essa reação do Caxias, baseada em bloco mais alto, marcação alta e pressão no homem da bola, ela tem funcionado a ponto de cavar escanteio e a ponto de fazer um gol no escanteio. Estão revisando a jogada, não vi irregularidade, pelo menos não nas imagens que eu vi. O Laércio se antecipa a Pedro Jeromel e o Vanderlei, ele sai completamente perdido do lance, completamente perdido. Seria a reclamação de um impedimento do Ivan, que cobrou o escanteio, dá um rebote, aí o Ivan estaria à frente da linha defensiva, não pude ver também. Mas, na origem da jogada, pra mim, o Vanderlei falhou, saiu sem nenhum tipo de sentido a saída do Vanderlei, e o Jeromel, ele teve a sua posição antecipada pelo Laércio, zagueiro do time do Caxias. Eurico, vamos esperar um pouquinho, viu? Gol! Gol! Então, esse foi o segundo gol do Laércio no Galchão de 2020, também o segundo dele nesta temporada. Na soma dos dois jogos, temos Grêmio 3, Caxias 1. Título vai ficando com o Grêmio. O Caxias precisa de mais dois gols para levar a decisão para os pênaltis, mais três para ser campeão dentro dos 90 minutos. quarenta e cinco. A bola vem para o bico da grande área, invadiu a área, foi no fundo, o Ivan chutou, pegou no saqueiro, gol! Gol do Caxias! Virou o jogo, Caxias, aos 50, faz dois a um para cima do Grêmio, num foguete do atacante do Caxias, pegou no pé do Kahneman, ganhou elevação e matou o goleiro. O campeonato gaúcho, na decisão, está pegando fogo, Jason! É o Caxias lutando até o fim, não desistindo, não se entregando. Vai para o tudo ou nada neste segundo tempo e começa pressionando o Grêmio na sua casa. O Grêmio não se encontra na segunda etapa. A bola estava dentro da área, pelo lado direito. E aí o Bruninho, camisa 17, ele bateu com força. Confesso, Zé, que não sei se em direção ao gol, se ele tentou cruzar, se de fato foi um chute contra a meta defendida por Vanderlei. O fato é que Kahneman se joga na bola e ela sobe e encobre o goleiro Vanderlei e morre no canto oposto. O Caxias está virando na arena, Bruninho. Caxias 2, Grêmio 1, Guimarães. O Grêmio precisa jogar com mais seriedade. Essa é a real. Eu vou falar um pouco mais calma agora, que a jogada está parada. Jogar com mais seriedade, marcar efetivamente os jogadores do Caxias. Parar de tentar esteticamente produzir jogadas bonitas como o Jean-Pierre e o Darlan estão fazendo. Aliás, o Grêmio deve trocar e acho que esses dois vão sair. O Grêmio parou. O segundo tempo é do Caxias. O Caxias consegue entrar no campo adversário e se houvesse mais qualidade, chegaria um resultado previsto. Para acontecer, por exemplo, uma decisão por pênalti. Daqui a pouco o Eurico, ele explica. Mas está chegando perto e está conseguindo. 2 a 1 para o Caxias, de novo, numa construção ofensiva bem feita pelo time do bom treinador Rafael Lacerda. Eurico. Segundo gol de Bruninho na temporada, o segundo que ele marca no gauchão 2020. Décimo sexto do Caxias na competição. Na soma dos dois jogos, temos Grêmio 3, Caxias 2. E a situação é a seguinte. No momento, o título vai ficando com o Grêmio. Se o Caxias fizer mais um, decisão por pênaltis. Se o Caxias fizer mais dois, aí será campeão dentro dos 90 minutos. Vai acabar, vai acabar, acabou! Acabou! O Grêmio é campeão! O Grêmio é campeão! O Grêmio é campeão gaúcho de futebol! Alma máxima que fala que para o Grêmio, tudo é sempre muito sofrido. Tudo é sempre muito dolorido. Tudo é sempre muito dramático. Traumático. Mas o Grêmio, perdendo, ganha. O Grêmio é campeão gaúcho de futebol! Num confronto espetacular do ponto de vista do representante do interior. O Caxias ganha o jogo por 2 a 1. Dá valor ao título do Grêmio. Dá um contorno colorido, de emoção. E faz do Grêmio o legítimo campeão gaúcho. Diante de um heróico time do interior. O Grêmio é campeão! É tricampeão gaúcho de futebol! O torcedor em casa comemora. O torcedor passeando com os amigos, com as suas famílias, em algum lugar deste país, em algum lugar deste Rio Grande, com os jogadores em campo, e em distanciamento social, não foi arena, comemora a conquista do Grêmio, que é tricampeão gaúcho, Jeizão! E os jogadores do Grêmio, no gramado, eles se abraçam, eles se cumprimentam, eles conversam. O Renato tá por ali, dá um abraço em Vitor Ferraz, o capitão Maicon, mais uma taça será erguida por ele nesta fase.